Oh ilha de Porto Santo, da rua tão saborosa, O teu mar é um encanto, tua praia mais formosa, E a tes arco ao descobrir-te, e ao pisar-te um solo amigo, Foi quase como a pedir-te, foi quase como a pedir-te, E tensão e um abrigo, terra amiga, Como tu não é igual, és a joia mais antiga, Das joias de Portugal. Porto Santo, o nome te fica bem, Por isso te quero tanto, como quero a minha mãe, Oh linda ilha dourante, da água pura e sadia, Da lua tão perteada, do sussido e da alegria, Tens os teus velhos moinhos, moedo o pão do Senhor, E nos beirais escondidos, e nos beirais escondidos, Haviam canções de amor, Terra amiga, com tu não é igual, És a joia mais antiga, das joias de Portugal. Porto Santo, o nome te fica bem, Por isso te quero tanto, como quero a minha mãe, Por isso te quero tanto, como quero a minha mãe, E nos beirais escondidos, e nos beirais escondidos, Por isso te quero tanto, como quero a minha mãe. E nos beirais escondidos, e nos beirais escondidos, Aplausos